Oi meninas, tudo bem pessoal com vocês? Comigo tá tudo muito bem e hoje eu venho falar um pouquinho pra vocês sobre essa tão esperada linha aqui, SOS Bomba, da Fala Online. Então se vocês quiserem saber tudo sobre essa linha, é só vocês continuarem assistindo o vídeo, meninas, e vem comigo! Então meninas, desde o primeiro momento em que eu postei nas minhas redes sociais que eu estaria usando, né? Que eu havia comprado essa linha aqui, que eu tava usando a linha SOS Bomba de Vitaminas, da Fala Online. Muita gente comentou querendo saber a minha opinião, tem muita gente pedindo e aguardando essa resenha, tá? Eu comprei essa linha mesmo, indicada por muitas meninas, porque teve muita leitora pedindo pra experimentar, pedindo pra resenhar esse produtinho. Então eu comprei em uma farmácia, eu paguei, foi R$14,90 no shampoo e R$15,99 na máscara de tratamento. Tem usado muito. E a proposta dessa linha, gente, é o quê? Ela promete uma explosão de crescimentos em apenas 15 dias. Ou seja, ela promete aí acelerar o crescimento do seu cabelo e você consegue ver o resultado do crescimento do fio bem mais rápido, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ela promete aqui. Auxilia no crescimento saudável, crescimento comprovado em 15 dias, contém whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantol. Não tem sal e é uma linha indicada pra uso diário. O shampoo contém 300ml e a máscara, ela contém 500g, é uma máscara bem grande. É uma linha super cheirosa, tá? E eu vou começar falando um pouquinho pra vocês do shampoo. O shampoo, gente, ele é um shampoo perolado, ele é um shampoo grossinho. E no meu cabelo, gente, vocês sabem aí que minha raiz é oleosa e eu não consigo lavar somente uma vez com o shampoo. Eu sempre tenho, gente, que aplicar duas vezes o shampoo pra sentir e ter aquela sensação mesmo de cabelo lavado. Eu usei, gente, tenho usado, na verdade, essa linha, praticamente em todas as minhas lavagens. Eu sempre uso esse shampoo aqui, que ele, inclusive, já tá acabando por aqui, assim, ó. E vamos lá. Aqui atrás diz, né, que é um shampoo sem sal. Então, por isso, ele promove uma limpeza mais suave. E vocês sabem que eu fiz a progressiva. Então, quem faz progressiva é indicado mesmo você usar um shampoo sem sal. Então, pra mim, é ótimo. Essa linha, gente, não tem contraindicações. Todo mundo pode usar, tá bom? É indicado pra todos os tipos de cabelo. E como eu falei pra vocês, que esse Whey Protein é rico em aminoácidos essenciais, com forte poder reestaurador. A vitamina A, ela vai vir de enquanto ao crescimento e vai deixar o cabelo mais saudável. E a vitamina A, gente, nada mais é do que o Monovinha, né? O Monovinha aí é o complexo de vitamina A pura. Então, ela tem o Monovinha. Na verdade, gente, a Salon Line criou essa linha aí, inspirada mesmo nas misturinhas caseiras aí da internet. Nas misturinhas bomba aí, que prometem acelerar o crescimento do cabelo. Então, tem muita gente que tem medo de usar esses tipos de produtos no cabelo caseiros. E a Salon Line desenvolveu essa linha mesmo contendo a vitamina A, contendo aminoácidos, contendo óleos de rícino. Pra vir mesmo de encontro ao crescimento capilar, que é uma das coisas que muitas meninas procuram. Uma das coisas que sempre bomba quando eu coloco aqui no meu canal, meu produtinho de resenha sobre crescimento capilar. Eu acho que a maioria das mulheres querem fazer o cabelo crescer, querem deixar o cabelo grande, querem virar rapunzel, né? Mas a gente tá vivendo sempre em constantes mudanças, a gente quer sempre cortar, a gente quer sempre fazer alguma coisa diferente. E muitas das vezes a gente não consegue. Então eu acho, gente, super válido esses produtinhos com essas propostas inovadoras que vêm aí auxiliar a nossa Bibi e ajudar pra que o nosso cabelo cresça e fique bonito, saudável e forte, né? Então ele lava muito bem o cabelo, ele faz uma espumazinha assim gostosa, uma espuma cremosa e limpa bem o cabelo. Então eu gostei. Quando eu postei ele lá no Face, teve muitas meninas comentando e falando pra mim que perceberam que ele ressecou o fio. Gente, no meu caso, gente, não ressecou meu cabelo, tá? Eu sempre usei ele com essa máscara e eu posso afirmar pra vocês que no meu cabelo não ressecou. Muito pelo contrário. Todas as vezes em que eu lavo meu cabelo com esse shampoo, eu percebo meu cabelo muito brilhoso, bem macio, as pontas bem hidratadas. Então é uma linha que eu acho que compra sim o que promete, tá, gente? Então se você já testou essa linha e você acha que pra você aí ressecou ou não deu muito certo, comenta aqui também que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Vamos falar da máscara, gente. Eu me apaixonei. Sério, gente. Essa máscara, como eu falei pra vocês, ela tem 500 gramas. Ela é indicada pra você usar todos os dias. Então, como vocês sabem, eu amo usar máscara mesmo no banho, eu prefiro mil vezes a máscara do que o condicionador. Por isso, gente, que eu não comprei o condicionador, porque a linha, ela é composta pelo shampoo, o condicionador e a máscara. Então eu achei que o condicionador não tem necessidade, somente o shampoo e a máscara vêm de encontro à minha necessidade, tá bom? Mas se você gosta de usar o condicionador, você compra o condicionador, tá? Mas pra mim eu achei melhor assim. A mesma composição, gente, que tem no shampoo, tem na máscara, né? Que é o E-Proteia, a Vitamina A, o óleo de rícino e o Depantel. Gente, o óleo de rícino, eu vou deixar o link aqui pra vocês, ó, aqui ou então aqui no box de informações. Porque o óleo de rícino, gente, é um laxante que possui inúmeros benefícios aí pro nosso cabelo, pra nossa pele, pra nossas unhas, pra tudo, gente. É muito, muito bom. E o óleo de rícino, gente, no couro cabeludo, ele estimula os folículos, né? E faz com que o cabelo cresça. Então é bem interessante. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é que o óleo de rícino, ele tem um cheiro bem forte. E a marca, gente, conseguiu um aroma bem agradável com a linha e que em momento algum fica esse cheiro forte, sabe? Do óleo de rícino. Essa linha a gente também contém biotina, que é super importante aí e ajuda muito contra a queda de cabelo. Então se você, amiga, tem problema aí com queda de cabelo também, essa linha mesmo vem de encontro a isso. Vem ajudar a fazer com que a sua queda acabe, né? Melhore, né? Com relação a queda de cabelo. Gente, é normal, tá? Cair uma quantidade de fios por dia. Isso é normal. E se você não penteia o cabelo todos os dias, quando você for pentear, vai cair mais, tá? Então observem bastante quanto a queda. Agora quando você tiver... Quando você for tomar banho, você vê que tá aí muito cabelo no ralo. Quando você vem pra casa, tem muito cabelo. Quando você passar a mão e ficar saindo muito cabelo, amiga, aí é hora de você ficar em alerta aí pra você ver o que tá acontecendo, tá bom? E vamos lá, meninas. O que que eu achei? Cresceu ou não cresceu? Eu percebi, gente, meu cabelo muito brilhoso, muito macio. Todas as vezes, gente, em que eu usei essa linha no meu cabelo, eu percebi meu cabelo, assim, com uma textura bem hidratada, as pontas bem seladinhas, um brilho pá, sabe? Um cabelo muito, muito, muito brilhoso. Chamando bastante atenção mesmo. E, gente, meu cabelo, como vocês sabem, eu pintei, né? Então quando você tem o cabelo... Quando você pinta o cabelo, você consegue observar mais o crescimento. E, gente, não vai dar pra mostrar pra vocês aqui no vídeo, mas eu tenho mais ou menos uns dois dedos, tá? Dois dedos de raiz aqui pra eu retocar. Então eu acredito que sim, gente, ele ajudou no crescimento, mas eu não medi nem nada pra poder mostrar pra vocês. Mas, assim, no meu caso, eu achei que ele ajudou sim, mas eu não posso atribuir todo o crescimento somente pra linha, tá bom? Então, fora isso, eu acho que deixou meu cabelo muito bonito, muito saudável. Eu compro o que promete e antes que eu esqueça, que eu já ia esquecer, gente, de mostrar a máscara, ela é... Olha, pra vocês verem como eu tô usando, a minha máscara tá na metade. Não sei se vai dar pra ver, gente, mas ela já tá na metade. É uma máscara branquinha, tá? E bem moinha. Se eu virar aqui, ela vai cair, tá? Então, gente, eu gostei muito da linha, gente. E mesmo que se meu cabelo não tivesse crescido com ela, eu acho que já valeu super a pena. Eu acho muito importante. A gente tá sempre usando linhas que possam ajudar, que prometem acelerar o crescimento do cabelo. Linhas que prometem deixar o cabelo mais forte. Linhas que prometem deixar o cabelo mais resistente, tá bom? Então, essa é a minha diquinha pra vocês hoje. S.O.S. Bomba de Vitaminas da Salon Line. Eu usei, testei, aprovei. E vim contar a minha experiência pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito quando eu falo aí de produtinho de crescimento popular, tá bom? Vocês encontram essa linha aí em farmácias. Eu comprei na farmácia, mas vocês encontram em farmácias, vocês encontram em lojas de cosméticos, vocês encontram em muitos locais aí. E muitas lojas online também. Se eu não me engano, eu acho que a Salon Line, ela tem uma loja online também, em que vocês podem encontrar os produtos, tá bom? Um beijo, gente, pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, clica em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui, ó, gente, pra gente poder crescer aí esse canal, pra editar aí e muitas mais meninas conhecerem essas dicas de beleza aí, dicas de resenhas legais. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado mesmo de coração, porque como sempre eu preparei com muito carinho pra vocês, tá? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.